Churn é a taxa de cancelamento que você tem na sua agência, ou seja, é quando aquele cliente cancela e você fica com as mãos abanando sem aquele faturamento que você já estava contando com ele. E acompanhar a taxa de churn da sua agência é muito importante, porque você está jogando um jogo de recorrência. Você tem clientes que pagam mensalmente seu serviço e você precisa retê-los para garantir que seu faturamento vá aumentando toda vez que você venda o serviço para um novo cliente. Sua taxa de churn, então, é o quanto de faturamento você perdeu em relação ao quanto de faturamento você tem. Dessa maneira você tem a porcentagem de faturamento que você perde mensalmente ou anualmente com os clientes que já estavam na sua base. E quanto maior for essa taxa, menos você consegue crescer com velocidade. Afinal, se você não tivesse cancelamento nenhum, cada cliente novo adicionaria de receita recorrente mensal o quanto você cobrou daquele cliente. Então pensa comigo, você tem 10 clientes que te pagam R$ 2.000, ou seja, você tem um faturamento recorrente mensal de R$ 20.000. Se um cliente desse sai, você está perdendo R$ 2.000 desses R$ 20.000. Então sua taxa de churn vai ser 10% nesse mês, ou seja, você perdeu 10% do seu faturamento dentro desse mês. Agora vamos complicar um pouquinho. Pensa que você vendeu um cliente de R$ 1.000 nesse mês. Você ainda perdeu o de R$ 2.000, mas vendeu um de R$ 1.000 e ficou no final do mês com um faturamento de R$ 19.000. Ou seja, você teve um churn de 5%, um churn de receita de 5%. Porque ao final das vendas e dos cancelamentos, você está R$ 1.000 abaixo do faturamento em que você estava antes desse mês acontecer. Ou seja, ficou claro que ter taxa de churn alta não é legal. É o que acaba com sua recorrência, é o que dificulta a sua empresa crescer. Ter cliente saindo o tempo todo é perder tempo, porque você gastou ali, investiu muito esforço em iniciar o projeto e agora tudo isso foi por água abaixo. Você vai precisar gastar outro esforço seu e do time aprendendo um novo projeto, um novo cliente. E como é que a gente faz para identificar que um cliente pode dar churn, pode cancelar com antecedência e se precaver disso, não é mesmo? A gente precisa entender então as causas mais comuns de churn. E uma delas é falta de resultado. Se você não está gerando resultado para o seu cliente, ele não está vendo o motivo pelo qual ele está te pagando e ele vai cancelar. Mas muitas vezes você gera resultado e o cliente não sabe disso. Então uma comunicação ineficiente, se você não presta contas do que está sendo feito, também é um motivo de churn. Eu já vi muita agência perdendo o cliente que estava tendo resultado porque ela não mostrava para esse cliente que ela estava tendo resultados. E por fim, não adianta você gerar resultado se a expectativa do seu cliente está desalinhada do que você está fazendo. Não adianta você fazer ele ganhar mil seguidores se a expectativa de resultado dele era mais vendas. Ou não adianta você até gerar vendas, sendo que a expectativa desse cliente era que com o que ele estivesse investindo, ele estaria conseguindo 10 vezes mais vendas. Então o desalinhamento de expectativas também é uma causa muito significativa para que clientes cancelem em agências. E se a gente pega esses problemas e inverte, a gente começa a ter a clareza do que é preciso fazer para não perder esses clientes. Então se você não gera resultado para esses clientes, você precisa reavaliar os seus processos, reavaliar a sua metodologia, analisar o que está acontecendo com o seu time e gerar resultado para esse cliente. Afinal isso é o básico, é o que você vendeu para ele, alcançar os resultados a partir dos recursos que foram negociados ali na hora de fechamento de contrato. Agora, se esse cliente tem resultado e ele não está sabendo disso, você precisa criar um hábito de mostrar para ele que o resultado está sendo atingido. E gerar relatórios e apresentar esses relatórios para esse cliente, pelo menos mensalmente, é uma boa estratégia para garantir que ele está ciente do que está sendo feito, e que você realmente tem gerado resultados para ele. E nesses momentos de gerar resultado, é justamente em que você realinha as expectativas. Um cliente que tinha uma expectativa X quando fechou o contrato com você, daqui a um ano, dois anos, pode ter expectativas diferentes. Então, toda vez que você apresenta esse relatório, você realinha as expectativas e entende o que ele espera de você e do seu serviço, e garante que é o terceiro tópico que também faz clientes cancelarem, que é o desalinhamento de expectativas, seja resolvido. Agora, dado que você tem clareza do que gera o churn e o cancelamento, e o que você pode fazer para minimizar as chances disso acontecer, é importante que você tenha estratégias de acompanhar a estrutura da sua empresa, da sua agência, para evitar que isso aconteça. Então, é importante que você monitore os KPIs de cada um desses clientes, para entender se eles estão tendo resultados. É importante que você faça regularmente pesquisas de satisfação, para entender se esse cliente está satisfeito ou não com o seu serviço. É importante que você, eventualmente, entre em contato com esses clientes, mesmo fora da rotina de relatórios, e tenha ali uma conversa para entender como está a expectativa dele em relação ao projeto, e se está tudo adequado. É importante também que você garanta que o time, o seu time, não só você, saiba qual é a expectativa, qual é o alinhamento feito com esse cliente, para que o time foque em gerar o resultado que foi alocado e que foi combinado. De qualquer maneira, se você percebe que esse cliente tem tendência de sair e que ele está dando sinais de que ele não está satisfeito, você precisa agir imediatamente para garantir que você retenha esse cliente com você, para que você consiga entender, de fato, o que é que você falhou e como é que você garante que esse cliente valorize o trabalho que está sendo feito e continue com vocês. O cliente cancela quando ele perde a esperança no seu serviço. Se você consegue mantê-lo esperançoso de que o que você prometeu vai ser cumprido, ou seja, de que ele tem a esperança de que vai chegar nos resultados adequados e combinados, ele continua com você. E você, claro, precisa honrar essas esperanças, né? Você precisa honrar o que foi combinado com ele e correr atrás para garantir que o resultado que ainda não veio chegue. Por fim, o jogo de agência é um jogo de recorrência, e recorrência é um jogo de reter clientes. Então, você precisa ter mecanismos claros de acompanhar esses clientes ao longo do tempo, entender a saúde deles, realmente garantir que eles estão tendo resultados para que eles continuem com você. E como eu comentei, manter uma cadência de relatórios recorrente, pelo menos uma vez por mês, é muito importante para ter esse cliente com você, porque ele vai entender que você está gerando resultado. E se você quiser fazer isso com mais velocidade, usar uma ferramenta para garantir que você vai ter velocidade nesse processo, e vou deixar aqui um vídeo mostrando como construir um relatório no Instagram do zero em poucos segundos para aumentar sua produtividade.